Oração a Nossa Senhora dos Prazeres Ó Virgem Senhora dos Prazeres Lembrai-vos de que além de Nossa Mãe Amabilíssima Sois a Nossa Padroeira, Nossa Soberana e Rainha A cuja guarda se colocaram os nossos antepassados Cheios de uma filial confiança Amparai-nos, ó Maria Consolai-nos na tristeza e tribulações desse vale de lágrimas E mostrai-nos que sois Nossa Mãe Envolvendo-o nas dobras de vosso manto de doçura e misericórdia E assim como soubeste, Zauri, dos mistérios sagrados De vosso Filho, toda razão de vossos prazeres E agora, vos alegrais com o esplendor Da glória celeste, obtendo-nos a graça de uma alegria constante Pela perfeita união com Jesus na vida e pela posse da eterna glória no céu Amém Nossa Senhora Dos prazeres, rogai por nós Amém 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 Amém